Rodando! Rodando? Não vai tirar falta? Tô aqui fazendo pose Perderam, quem não veio perdeu Azul, limpinho Não tem ninguém, não tô pagando funcionamento Tô pagando nada Só alegria Vou tomar uma banheira lá No banheiro de graça, entra e sai correndo 15 de 15 minutos Olha o que eu achei na praia Caco de vidro? Brasileira que quebrou a porta Coitado dos brasileiros É isso Tá vazio E eu E Sua cabelo tá Paposo E acabou de me Deixar doido aqui Tchau!